Josuei Deon, de 27 anos, foi preso na semana passada na zona norte da cidade. De acordo com o delegado, ele é um dos mentores do crime. Ele foi o autor, o mentor intelectual deste crime, não só utilizando barras de ferro, pedaços de pau, mas finalizando com aquela cena bárbara de queimar ela, como é que fala, dentro de uma geladeira. Apesar de as investigações apontarem isso, Josuei nega. Eu tenho que dizer que eu não tenho nada a ver com isso. Só me botaram no meio do rolo porque eu sou o irmão mais velho de todos os exos. E tem passagem na polícia, por isso que me envolveram nesse crime. Você vai conseguir provar que você não estava lá? Com certeza, eu estava trabalhando. E o seu irmão? Meu irmão, pelo que eu sabia, ele estava envolvido, sim. Como cidadão, nós dois batendo papo, o que você acha de um crime que mata a mulher, bate, coloca dentro de uma geladeira e coloca fogo? Eu não posso dizer que eu não estava lá. Mas você acha normal? E se o seu irmão tem participado disso, menor de idade, o que você acha? Não posso falar nada, vou fazer o quê? O seu irmão, o que você diria? Já que você é o mais velho de todos e está levando a bronca em nome dele, porque ele também está apreendido. Não vale a pena essa vida de crime. O crime foi em fevereiro deste ano, no bairro Ladeira. De acordo com a polícia, a mulher foi espancada com golpes de barras de ferro e paus. Depois, colocada na carcaça de uma geladeira, teve o corpo coberto de álcool e foi queimada. No dia 17 de março, outro suspeito de 27 anos foi preso. Dois adolescentes de 14 e 15 anos já estão apreendidos, suspeitos de envolvimento no crime. Foi um deles que contou à polícia que o assassinato foi motivado por vingança. Ele disse que há quatro anos, um irmão dele foi morto por um parente da vítima. Para ficar ainda pior, o delegado disse que a mulher morta não se trata da pessoa que eles estavam procurando. Pior ainda, ninguém sabe quem é. Isso é a tamanha crueldade da conduta desses indivíduos, dessas pessoas, demonstra que não sobrou nada do corpo da menina. Sobrou realmente só pedaços da perna, parte superior da perna e a bacia. Não há nada, não há nenhum outro resto mortal dela.